Música Olá, muito bom dia, vamos à luta. Hoje é sexta-feira, são 10 horas e 53 minutos. Está na hora de mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo com o Márcio Alasmar sempre tirando onda para mandar beijo especial para o telespectador que manda a solicitação agora pelo WhatsApp. Aí o Luiz, que administra o nosso WhatsApp, decidiu então mandar tudo acumulado de uma vez só. É assim que a gente gosta. Vai colocando a foto aí, primeira foto da Melzinha que fez 10 anos ontem e pediu beijo da equipe do programa da comunidade. Ô Melzinha, 10 vezes eu acho. Ô dificuldade de mandar um beijo para a Melzinha. Ô Melzinha, se tu tivesse aqui eu dava um beijo para mordir essa bochecha. É na 1, é? É que ele fez assim, né? Aí a pessoa tem que voltar para a posição. Foto número 2, coloca na tela, dona. A Laura Pitra. Acho que é isso. Laura Pitra, foto número 2. Minha nossa senhora. Essa criancinha hoje, beleza, hein? Ô Melzinha, segura aqui, Maral, peraí. Hum, não! É um de cada, gostosa. Beijo, beijo do coração. Vai outra. Ô Zias e Josué, foto número 3, deixa rolar. Foto número 3 da produção. Agora está chegando na tela. Calma. Gêmeos! Deviam ter me avisado que era criancinha, né? Deviam ter me avisado. Ô Zias e Josué, os gêmeos. Que maravilha, hein? Quem é o Ô Zias e quem é o Josué? Deixa eu ver se tem aqui escrito. Eu acho que o Josias é esse aqui. Aham. É o Osias. Osias. E agora o Matheus e a Emily. O Matheus e a Emily. Agora sim, beijos também para a Carol e a Graciane da Compensa. Para a Dona Maria Aldalô, Dona Maria Alda Sampaio, lá do bairro da União. Aquele beijo especial da equipe do Agora. E também, beijos para toda a equipe do programa Agora. Para o seu Carlinhos, para o Vandane, para o Gesiel Felício, para a Ingrid, para o João, para o diretor Ivan Nascimento e para o Ricardinho, que estava nos partidores fazendo maior H aqui no áudio hoje. Estava, né? Estava correndo lado para o outro. Estava falando até inglês. Ei, ele que me ensinou a falar Crossroad. E ele dizia, sai da frente, eu estou passando. O quê? Falar o quê? Crossroad. Aluno da banda, menino. Crossroad. Vamos falar das semanas premiadas? Fiquei sabendo que parece-me... Que parece-me está errada. Que me parece, tu sabe, né? Está pesado, está pesando? O negócio está sério aqui. Super James vai ativar. Faz, esse é diferente. Forma de uma apresentadora com a cabeça do amoral. Vamos lá, minha gente. Nas semanas premiadas hoje, fiquei sabendo que tem ganhador na área. Sério mesmo? É, é trasantinho. O cabra vem buscar. Mas ainda não chegou aqui no bolso da sorte o dinheiro. O dinheiro não. Eu gostaria de avisar o tanto. Bolso premiado. Vai chegar, porque o pessoal que faz dinheiro, ela está rodando a casa aí. Vai chegar. A produção está faltando aqui. Está vazio esse bolso, hein? E você que está aí do outro lado, não pode deixar de participar do Semanas Premiadas. Todos os dias, nós sorteamos aqui R$100. Sorteamos os números aqui do Semanas Premiadas. E você que comprou o seu jornal, fique atento ao dia sorteado e à combinação. Ao número, a sequência do número que a gente vai trazer para você, para você buscar R$100. Quando você fala, Marcelo Asma, é fácil participar, é fácil mesmo, meu amigo. No Semanas Premiadas, não tem mais aquele negócio de cupom, de preencher, de botar a frase bonitinha. Você passa. Da seleção de 1, 2, 3, nada disso. Comprou o Agora Impresso com R$0,50, lá no terminal de ônibus, no Sinal, em qualquer um dos mil pontos de venda, localizados em toda a cidade de Manaus, você já está concorrendo a R$100 todos os dias. Obrigado por cortar na hora, viu, Gesiel? Obrigado por estar atento à câmera. Eita, que tal a loucura hoje. O negócio hoje está doido. Eita, beleza. O que eu tirou da câmera, faltava. Não tem, Marcelo Asma, mas esse negócio de frase, não tem Gesiel, não tem nada disso. Comprou o Agora Impresso, você já está concorrendo, porque nesse cantinho aqui, que a Márcia Lasma vai mostrar na câmera que o Rudi Wallen está mostrando aí para a gente, olha, nesse cantinho aí, em vez de cortesia, no seu Agora Impresso tem a combinação do 28º. O sorteio número 28, mais uma combinação premiada que pode lhe dar R$100 hoje. Claro que a gente depois vai fazer o sorteio, claro, depois de entregar os trezentinhos que você falou, que o vencedor já está na área, né? É, vai, já está na área. Ah, não veio ainda? Não, é porque aí parece que esqueceu o documento. Tem que apresentar o documento, tem que trazer o documento. Isso é muito sério, não basta só chegar aqui com... Porque a gente tem que fazer o comprovante, tem que identificar a pessoa, então, para poder prestar conta depois com o pessoal de casa, né? Então, a pessoa tem que trazer o documento, mas ele foi buscar o documento com foto, vai chegar e a gente está torcendo para ele chegar antes do sorteio, para poder pegar os R$300,00, porque hoje agora é R$100,00. Eu espero que ele não esqueça de trazer depois o Agora... É um titular portador, né? Quem tiver com o Agora premiado, meu amigo, recebe, apresenta a identidade e já foi. E você precisa guardar o seu jornal, porque dia 26 de setembro vai ter sorteio no... Resta R$30,00, mais uma moto. Dia 26 de setembro, mas antes a gente tem esquenta, esquenta aqui, esquenta agora. No programa da Comunidade de Sexto... O que é que você ia mostrar aqui? A moto! A moto? O que é a moto? Ah, é a moto! Já está aqui, já existe, ela já está entre nós. E já está ansiosa para ir morar na casa de quem comprou o jornal e vai ganhar no dia 26 de setembro. Está com o pneu baixo, Carlinho, tem que mandar calibrar o pneu da motocicleta. Tem que entregar direitinho essa moto, hein? Tem que mandar calibrar lá o pneu da motocicleta. Vamos em frente com o programa da sua comunidade, a participação direta do nosso telespectador, Marcelo Asma, é sempre bom, porque na sexta-feira a gente sempre começa com música. Com muita música, e hoje quem está aqui nos nossos estúdios vai tocar o som hoje no programa da comunidade. Tocar o... Tocar o... Tocar o som. Tocar a música, tocar o terror. É a banda, só que é acústica. É acústica, é isso? É? É. É a banda, pode falar a banda, então eu treinei que sobra. Não é a banda acústica, tá? Não é a banda. É a banda... Crossroad! Pra vocês! Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira Não mandarei Não mandarei Cinzas de rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor E a cabeça Não mandarei Não mandarei Não mandarei Não mandarei Não mandarei Não mandarei A noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira 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 A noite inteira